Ai, vou mostrar pra vocês o maior trabalho do mundo dessa semana passada, é fazer... Esse aqui eu tenho, né? O Vivendo com Inteligência Espiritual, eu já tenho ele em inglês na Amazon, Rafa me trouxe agora, e tá fechado aqui, só que pra Amazon enviar pra cá, pra eu poder entregar pra Amit Goswami, nem pensar, né? Chegaria depois do encontro, que eu vou encontrar ele agora na sexta-feira, é aí a gente teve o maior trabalho, maior dificuldade do mundo pra conseguir fazer uma impressão aqui exclusiva pra ele, e olha aqui, ó, em primeira mão, eu vou lançar pela Amazon também, em inglês, porque eu fiz essa tradução em dois dias e meio, uma loucura, do Tarot Quântico, aqui, pra fazer, pra entregar pra ele, aqui, ó, o Tarot Quântico em inglês pra ele, meu Deus do céu, que dificuldade, mas ficou pronto, os dois, vou entregar na sexta-feira na mão do Amit Goswami, não posso perder a oportunidade, ficou melhor do que eu imaginava, então compartilhando aqui com vocês a felicidade, obviamente, né? Eu vou tirar várias fotos e fazer filmagem na sexta-feira e postar pra vocês, beijão!